Música Há ocasiões na vida em que nos deparamos com problemas e situações aparentemente sem solução. Música Sentimos-nos perdidos, desorientados e sem qualquer esperança. Não conseguimos enxergar nada além do problema que nos aflige. Nesses momentos, nossas energias se esvaem e nossa saúde se fragiliza. Tudo isso só vem demonstrar a nossa falta de fé. Se realmente confiássemos na providência divina e que Deus jamais desampara qualquer de seus filhos, não passaríamos pelas aflições e sofrimentos que tanto nos abatem. Nos momentos de dificuldades, lembremos-nos de Jesus e seus ensinamentos, de sua paz e serenidade, mesmo quando se encontrava já condenado, nas mãos de seus juízes e algozes, sem que houvesse qualquer mácula a manchar sua honra e moral. Mas Jesus tinha dentro de si o maior dos tesouros, a fé e a confiança nos desígnios do Criador. Ele sabia que para tudo há um propósito. Por isso, nos momentos difíceis, passamos a nossa parte e o que não depender de nós, entreguemos a Deus e tudo se resolverá da melhor maneira, pois Ele nos ama infinitamente. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e ativem o sininho e ativem o sininho.